Vamos começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as duas novas contratações do Goiás, pelo menos na questão ofensiva. Quero começar inicialmente por um jogador que é menos conhecido aqui para nós dos grandes jogos dentro da disputa do Campeonato Brasileiro e muito mais, mas ainda é muito jovem, que no caso é do Felipe Costa, 22 anos de idade, um nome um pouco diferente, já que o seu Felipe é escrito com PH e também com dois P's, um nome bem alternativo dentro do futebol brasileiro. O único Felipe Costa dessa forma, Felipe Almeida Costa, 22 anos de idade, natural aqui de Goiânia mesmo, nasceu lá no ano de 2000, um cara muito jovem, ainda iniciou a sua carreira em 2018 no Vila Nova. Por último, ele estava no Grêmio Anápolis na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, ele participou de quatro partidas, sendo todas elas como titular dos únicos quatro jogos possíveis do Grêmio Anápolis. Na disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, ele foi titular em todos eles e ficando em todas as partidas na sua estreia ainda contra o Costa Rica, ele participou de 45 minutos. No segundo jogo, 88 minutos e nos dois últimos, mais 90 em cada um desses confrontos, marcando em um gol contra o Costa Rica, Anápolis e também diante o ação do Mato Grosso na última rodada. Pode não ser aquele grande craque, mas não entra dentro das contratações do orçamento para o elenco principal do ano que vem. Não é porque o Felipe Costa está chegando que o Nicolas vai sair do Goiás ou que, por exemplo, o Matheus Peixoto está deixando de ser contratado. Não é isso, ele chega apenas como um elenco extra. Na minha visão, eu conversei com o Eduardo Piero, ele me garantiu que o Goiás não vai participar, por exemplo, de um Campeonato Brasileiro de aspirantes no ano que vem. Mas o Campeonato Brasileiro do Sub-20 está sim confirmado por conta da permanência do Goiás na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Felipe Costa chega principalmente para uma aposta da diretoria nos primeiros jogos da disputa do Campeonato Goiano, eventualmente também entrando na segunda etapa e na disputa da Copa Verde, já que ela será no primeiro semestre, iniciando a princípio ainda no mês de fevereiro. O Felipe Costa, ele estava livre no mercado, após essa sua rápida passagem no Grêmio Anápolis. Quatro jogos e quatro gols marcados. Centravante muito forte, de grande área, 1,85m. Além disso, ele é destro, muito bom no jogo aéreo e forte fisicamente. Ele no Grêmio Anápolis, ele costumava fazer uma função como camisa 9, aquele típico matador mesmo para empurrar a bola em direção ao gol, ao fundo das redes. E também, quando ele precisava construir as suas jogadas, ele cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo para escorar a bola, é muito bom nesse jogo físico e também aquela famosa casquinha em direção, por exemplo, a outro ponta que está passando pela linha de fundo. Então, essas são as suas principais características de jogo. Além disso, o que a gente pode pontuar? Quando ele foi negociado do Vila Nova para o Sion, da Suíça, eu não consegui encontrar aqui os seus valores. Mesmo assim, ele deixou uma grana para a equipe rival. Lá na temporada de 2018-19, pelo elenco principal do Sion, foram sete partidas no total, com um gol marcado. Fez vários jogos, como sendo esse jogador de grande área, mas também caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, até mesmo como um ponta nos seus primeiros jogos, as suas primeiras impressões no futebol europeu. Não conseguiu grande destaque, ele que surgiu aqui no Vila Nova ainda em 2018, na disputa do Campeonato Goiano. Foram nove partidas naquele estadual, com um gol marcado contra o Atlético Goianiense. Um gol já no finalzinho, estava até assistindo aquele jogo. Até me lembrei quando eu reassisti de novo o seu lance do gol. Em 2020, ele até chegou a voltar aqui para o Brasil, no próprio Vila Nova, no time sub-23. Foram 13 partidas com um gol marcado. Passou rapidamente também no Al Chajá, equipe do futebol dos Emirados Árabes, na temporada de 2020-2021, antes de negociar agora com o Grêmio Anápolis no ano de 2022, já na reta final, terminou a sua participação ainda no mês de julho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa aposta da diretoria do Goiás. O Felipe Costa, 22 anos de idade, gostei do que vi dele. Não vai custar grande coisa para os cofres do Goiás. E caso dê certo, pode sim ser uma boa alternativa. Esse jogador forte, de grande área, 1,85m, bom também em cobrança de pênaltis. Pode fazer essa função até mesmo como jogador pelo lado esquerdo. Até lembrei um pouco mais sobre as características do Renato Júnior, né? O jogador que chegou no Goiás, até fez boas partidas no começo da sua trajetória. Se queimou bastante na reta final, não continua para o ano que vem. E o Felipe Costa, não quer dizer que o Nicolas vai sair, ou que o Matheus Peixoto agora não vai vir mais. Nada disso, apenas para a composição de elenco. Um teste da diretoria do Goiás para o ano que vem. Essa contratação desse jogador.